Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira compensada, cantoneira de alumínio, um pedaço de linha de pedreiro, alguns parafusos, porcas e uma engrenagem de uma máquina de escrever. Já fizemos o planejamento do formato que nós queremos do esquadro, essa forma em A, em letra A. Fizemos um furo nesta porca para introduzir a linha de pedreiro. Vamos usar uma furadeira e a serra tico-tico para cortar a madeira. Vamos contornar o esquadro com a cantoneira de alumínio. Vamos colocar o pêndulo no centro que vai servir como um nível. Vamos lá para montagem. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já introduzimos a linha de pedreiro na porca. Vamos unir para formar o pêndulo. E vamos colocar ele bem no centro. Terminamos o nosso esquadro com o nível, deixamos essa canaleta em alumínio sem fazer o rebaixo para servir de limitador para o esquadro. Agora vamos fazer um teste com o pêndulo e o nível. Deixamos uma marca com o lápis, onde a linha tem que ficar quando estiver ao nível. Veja que aqui deixamos um calço, onde a superfície está ao nível e com o calço fica fora do nível. Vamos tirar o calço, veja como o pêndulo e a linha já se colocou na posição de nível, na marcação. E aí 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 E aí